Música Música Anderson Predador, humildade e competência Música Música Não adianta imitar, a império não toca, ela esmaca na qualidade, e aí, vai encarar? Música Vale, vale, vale bonitona, esmaga na qualidade Música Anderson Predador, humildade e competência Música 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 Vale, 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 Rolidona, desmaga na qualidade Vale, vale, Rolidona, desmaga na qualidade Mais uma exclusiva Não adianta imitar A Império não toca Ela esmaga na qualidade Mais uma exclusiva Império Bocical Mais uma exclusiva Tempo musical Vida, Rolidona, desmaga na qualidade Mais uma exclusiva Não adianta imitar Mais uma exclusiva A Império Bocical A Império Bocical When you turn on the heat in on me body It's no time to tell me that you're ready, girl You know, now ismaga na qualidade Vale, vale, Rolidona, desmaga na qualidade Mais uma exclusiva E pegue o musical Vale, vale, vale Ponedoras, maga na qualidade Mais uma exclusiva E pegue o musical 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 Anderson Predador Humildade e competência E pegue o musical E pegue o musical E pegue o musical If things are giving up Let's leave it now If there's a hell of a doubt We are gonna go Go, go Go, go, go Go, go, go Vale, vale, vale O Netona Smagyama Qualidade Wake up my problems, wake up That's when the walls we break up That's when you break up I'm a predator 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 Humildade e competência